4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 5, 6, 7, 7, 8 8, 9, 9, 10 9, 10 9, 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 21 20 20 21 22 22 22 23 23 24 22 24 25 25 25 26 27 28 22 22 23 23 24 25 26 27 28 28 22 29 24 25 22 23 23 24 26 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 34 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 35 42 47 41 41 48 41 42 42 47 42 44 42 44 X a parte Não, não deu pra entender Galera Galera, vocês estão gostando da festa? Eu não sei falar galerinha E aí, galerinha Você sabe falar galerinha? Fala aí, galerinha, tá gostando da festa? E aí, galerinha, tá gostando dessa festa? Tchum E aí, galerinha 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 E aí, galerinha